Mês da primavera é mês de decisões das novas gerações aqui na igreja de 27º dia no Vale do Paraíba e nós estamos muito felizes por ver a educação adventista que é um dos ministérios que trabalha com as novas gerações dando pontapé inicial numa tarde e noite de muitas decisões maravilhosas que nós vimos na vida de dezenas desses juvenis e adolescentes. Por ser educação, é lógico que nós precisamos nos preocupar em ensinar conteúdos que vão ajudar essas crianças e adolescentes naquilo que eles vão enfrentar nesse mundo. Então isso existe aqui, mas na educação adventista existe uma preocupação a mais do que isso, que é ajudar essas crianças e essas famílias a conhecer um pouquinho de Jesus. E aí entra o trabalho da capelania, são pastores que não estão na igreja, eles estão dentro da escola com dedicação exclusiva para ficar aqui ensinando os nossos alunos com as capelas, com os corais como nós vimos, com estudos bíblicos, não só os alunos, mas também as famílias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora a integração dos ministérios que atendem as categorias de base das nossas igrejas continua. Ministério da Criança e Adolescente, Aventureiros, Desbravadores e a própria Educação Adventista, todos unidos para levarmos o maior número de jovens, juvenis, crianças e adolescentes a um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sempre, como pai, ficava pensando como seria esse momento e assim, eu não queria influenciar ele a tomar essa decisão, queria que partisse dele, né? Então, ele é aluno aqui da Educação Adventista, ele é bem envolvido com a escola, participa do coral, então ele tomou a iniciativa de fazer o estudo bíblico com o pastor Paulo, então partiu dele a iniciativa do estudo e também partiu dele a iniciativa do batismo e a gente está muito feliz pela influência da escola na nossa casa e é só agradecer a Educação Adventista por esse momento. Então, o que a gente viu hoje aqui é um acumulado de esforços, em que a família trabalha junto, em que a escola trabalha junto, em que a parte religiosa trabalha junto e que a capelania vem ali para ajudar eles a conhecer um pouquinho mais de Jesus. E hoje é o nosso slogan se tornando realidade. O que é o nosso slogan se tornando realidade? Amém.